Do que você se arrepende? Se ficar à vontade, compartilhe aqui nos comentários. O fim de ano deixa muita gente reflexiva e para alguns isso significa ficar remoendo algo que a pessoa fez ou deixou de fazer. Eu sou o André, tenho doutorado em psicologia e sempre preferi me arrepender de ter feito algo do que de não ter feito. Hoje eu vou te explicar porque essa pode ser uma boa ideia para você também com base nas pesquisas feitas na psicologia sobre o arrependimento. O arrependimento é uma reação emocional que você pode exibir quando toma uma decisão que te traz consequências piores do que se tivesse tomado outra decisão. Ela pode ocorrer tanto logo depois do desfecho de um evento quanto anos depois, enquanto você se relembra do que aconteceu. Por exemplo, depois de pesquisar muito sobre dois modelos de celular, você decide comprar aquele que ficou em promoção, mas ele começa a dar problemas rapidinho. Pode ser difícil não ficar pensando que a sua vida estaria melhor agora se tivesse sido mais esperto e comprado outro. Sabemos que o arrependimento é uma experiência dolorosa e muito comum. Também sabemos que as crianças costumam ter a sua primeira experiência de arrependimento entre 4 e 6 anos de idade, sendo que elas só aprenderão a usar essa palavra para valer em torno dos 9 anos. O principal pré-requisito cognitivo para se arrepender de algo é o pensamento contrafactual e tem vídeo aqui no canal falando em maiores detalhes sobre isso. Ele é a capacidade de imaginar cenários hipotéticos e alternativos ao que de fato ocorreu. Ele é essencial para alguém se arrepender porque a pessoa precisa ser capaz de pensar tanto no que realmente aconteceu quanto no que poderia ter acontecido para que aí ela compare esses dois pensamentos e conclua se o que aconteceu foi a pior possibilidade. O arrependimento não influencia a sua mente apenas logo depois de tomar uma decisão infeliz, também somos influenciados pela antecipação do arrependimento. Talvez você deixe de fazer algo porque imaginou que poderia se arrepender e aí preferiu evitar isso. Quanto mais um idoso envelhece de forma saudável, maior é a tendência que ele sinta menos arrependimento e raiva como um todo. Um dos possíveis motivos para isso tem a ver com mudanças na sua percepção de controle. Idosos mais saudáveis tendem a demonstrar uma maior facilidade de perceber que não podem controlar certos eventos passados e de sentirem menos responsabilidade por eles, o que ajudaria a se distanciar mais de uma insatisfação com o passado. Arrepender-se por ter feito algo tende a causar um maior arrependimento a curto prazo, enquanto se arrepender por não ter feito algo causa um maior arrependimento a longo prazo. Então com o passar do tempo, as pessoas tendem a se arrepender mais de não terem feito algo do que de terem feito. Alguns exemplos dos arrependimentos mais comuns são não ter levado tão a sério os estudos, o trabalho, não ter passado mais tempo com a família ou ter deixado de fazer certas coisas porque envolviam algum risco. Embora as pessoas se arrependam mais de inações a longo prazo, são as ações que provocam os arrependimentos mais intensos. Outros dois fatores que afetam a intensidade dessa experiência são a justificativa da decisão e a sua capacidade de impactar relacionamentos. Quanto mais achamos que uma ação da qual nos arrependemos era justificada no momento em que foi tomada, menos intenso tenderá a ser o arrependimento, e quanto mais uma ação representa uma ameaça a um ou mais relacionamentos, mais intenso o arrependimento tenderá a ser. Além disso, nossos maiores arrependimentos podem estar mais ligados a eventos que nos afastaram de quem gostaríamos de ser do que de quem deveríamos ser. Para entender melhor isso, vamos diferenciar o self ideal do self socialmente esperado. O self ideal representa todos os sonhos e ambições que você tem a respeito de quem gostaria de ser um dia, enquanto o self socialmente esperado representa as expectativas que os outros possuem sobre quem você é e deveria ser. Ao que tudo indica, o arrependimento é maior quando deixamos de fazer algo que nos afasta do self ideal. Uma das razões para isso é que é menos provável que as pessoas façam algo prático para reparar o erro que cometeram. Se a sua inação foi deixar de dizer para alguém o que você sentia por ela, agora já pode ser tarde demais. A história tende a ser diferente quando nos afastamos do self socialmente esperado, até porque as outras pessoas podem exercer uma pressão externa para que você faça alguma reparação caso deixe de agir como elas esperavam que você agiria. Assiste o vídeo até o final que tem umas dicas boas vindo aí, mas se tiver gostado do vídeo até agora, clique no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho e siga a gente no Instagram e no Twitter. Apesar de ser desagradável, o arrependimento pode ser muito útil assim como as outras emoções negativas. Ele pode nos motivar a aprender com os nossos erros, realizar comportamentos reparativos, cuidar dos relacionamentos e mudar a nossa conduta no futuro. Percebendo que você tomou uma decisão infeliz, você terá maiores chances de não tomar essa mesma decisão depois, e ao demonstrar que está arrependido pelo modo como agiu com um amigo, você pode motivá-lo a te perdoar e assim a amizade de vocês pode voltar ao normal. A dor do arrependimento e a antecipação dessa dor podem nos deixar bem espertinhos para não repetir o mesmo erro e agir de uma maneira mais coerente com os nossos valores, mas nenhum dos dois é a garantia completa de que não repetiremos um erro. Então se o arrependimento não é forte o suficiente para garantir isso mesmo sendo tão desagradável, imagina como você ficaria sem ele. Agora eu vou dar algumas dicas do que você pode fazer para que os arrependimentos atrapalhem menos a sua vida. Dica número 1, não deixe de fazer aquilo que você sente que deveria fazer. Lembre-se que as pessoas tendem a se arrepender mais daquilo que elas não fizeram quando tinham uma oportunidade, então evite esse sofrimento no futuro agindo de forma mais proativa no presente. Essa dica não se aplica a comportamentos que oferecem um claro risco à sua integridade física ou mental, mas sim a coisas como escrever um livro, abrir o seu próprio negócio, dizer o que você sente por alguém ou se candidatar àquele emprego dos sonhos. Tente se lembrar da última vez que deixou de fazer algo por medo do que poderia acontecer depois. Qual era o seu medo? Falhar? Se expor? Ou ser rejeitado? Esse tipo de sentimento é comum e pode te livrar de enrascadas, mas se fazer algo parece arriscado, lembre-se que deixar de fazer também pode ser. O medo excessivo de falhar ou de ser rejeitado pode ser os primeiros obstáculos que você precisará superar primeiro para ter alguma chance de alcançar o que deseja. A vida é curta e as oportunidades são limitadas, então acho que você já sabe o que fazer a próxima vez, né? Dica número 2, não deixe que a antecipação do arrependimento mantenha você onde te faz mal. Por exemplo, muitas pessoas permanecem em relacionamentos românticos ruins mesmo sabendo que deveriam terminar por receio de que poderão se arrepender depois. Decidir que uma relação deve acabar pode ser bem aversivo por vários motivos e um deles pode ser ter que lidar com um duplo arrependimento. O primeiro por ter acreditado que era uma boa ideia se relacionar com aquela pessoa e o segundo por não ter feito algo antes para resolver essa situação. De maneira geral, evitamos ter que admitir que não tomamos as melhores decisões que poderíamos ou que dedicamos tempo demais a algo pouco promissor, já que o arrependimento e a ameaça a nossa autoestima podem ser bem desagradáveis. Terminar uma relação ou sair de um emprego que você não gosta não costuma ser algo simples por muitos outros fatores práticos também, então mesmo que não seja viável sair de um emprego insatisfatório imediatamente, você já pode planejar como isso poderia ocorrer em breve e de uma forma segura. Dica número 3, reflita sobre os seus arrependimentos em vez de ignorá-los, reprimi-los ou racionalizá-los. Ao negar ou ignorar os seus erros, é mais provável que você não aprenda tão bem assim com eles e acabe sofrendo mais por causa disso sem necessidade. Algo que pode ajudar nessa parte é exercitar a sua autocompaixão. Isso significa fortalecer a sua capacidade de aceitar os próprios erros e de não ser tão duro consigo mesmo por ter os cometido, já que você é apenas um ser humano propenso a erros, como qualquer um, e continuará sendo assim. Essa postura de aceitação pode te ajudar a encarar de forma mais direta os seus arrependimentos e, por se manter mais próximo deles em vez de ignorá-los, você acabará tendo mais oportunidades de refletir sobre as suas ações e imaginar como você poderia agir melhor no futuro diante de situações parecidas. Reconhecer que você cometeu um erro e que o ideal seria ter agido de outra forma é o primeiro passo que precisa ser tomado, já que, do contrário, fica um pouco difícil para o seu cérebro entender que alguma conduta sua precisa mudar e que ele deveria se esforçar para isso. O arrependimento dói e tentamos evitá-lo ao máximo ao longo da vida, mas nessa ânsia por evitar emoções desagradáveis, podemos deixar de aprender as lições valiosas que elas são capazes de nos ensinar. Aprender com os erros e mudar podem doer bastante também, mas manter as coisas como estão pode custar um preço alto para você e para quem está à sua volta. É aprendendo com os nossos erros que podemos nos tornar pessoas melhores e viver vidas melhores. Lidar com arrependimentos pode ser uma tarefa bem desafiadora, mas muito recompensadora também, e por isso eu recomendo que você procure pela indicação de um profissional da psicologia caso esteja tendo dificuldades desse tipo. Hoje você aprendeu o que é o arrependimento e como ele se desenvolve em crianças e idosos. Você também viu em que condições as pessoas mais se arrependem, quais podem ser as funções do arrependimento e também demos algumas dicas de como usá-lo mais a seu favor. Esse foi o nosso último vídeo nos traços de 2020 e se você quiser demonstrar o seu apreço pelo nosso trabalho, não deixe de clicar no joinha, inscrever-se no canal e clicar no sininho. Desejamos um bom fim de ano para todos vocês que nos acompanham e que 2021 seja o ano de menos arrependimentos e mais aprendizagem para vocês. Tchau. 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 Tchau.